Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. Bom, Tropa, hoje é anunciar pra vocês aqui, galera, um novo jogo de sobrevivência em mundo aberto e raid online, né, Platinov? Se você é fã do jogo de sobrevivência, se você é fã do famoso antigo Lash, né, galera? No caso, era fã do Lash, né, Tropa? Provavelmente você já deve estar sabendo do lançamento desse game aqui, né, galera? Que é o famoso Project Evo, galera. O jogo que tá se fazendo à vontade e à necessidade de muita gente, né, galera? Aquela vontade de jogar um famoso jogo de sobrevivência muito top, né, galera? E divertido que não te deixa passar aquela raiva insana, né, Tropa? Bom, galera, eu trouxe aqui pra vocês algumas informações, tá, galera, de primeira mão. E vou trazer pra vocês aqui, galera, agora, tá? Tem algumas coisas que ainda não podem ser comentadas, tá, Tropa? Mas o que eu posso comentar aqui, eu vou comentar com vocês aqui, tá, galera? Lembrando pra vocês, galera, que eu não tenho a data exata ainda onde vai ser lançado o beta desse game, tá? Ah, galera, ó, lembra bem desse cubo... Desse fio com cubo aí vermelho, galera, Que isso daí vai ser uma coisa que eu vou falar pra vocês mais pra frente do vídeo aí, tá? Alguma coisa muito importante aí desse game, tá, galera? Que vai ser uma coisa, tipo, principal do game, tá, galera? Então lembra bem desse objeto aí, tá? Isso aí é como se fosse um loot de raiva, tá, galera? É um loot muito importante, tá? Vai ser praticamente o objetivo do jogo, vai ser aquele tipo um cubo ali vermelho que mostrou no vídeo pra vocês, tá? Então guarda bem isso aí na sua cabecinha pra de novo, Que isso daí eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá, galera? Explicar pra vocês o funcionamento aí do game, tá, galera? Olha, vocês podem ver esse negócio aí, galera. Vocês podem ver aqui também, né, que vai ter algum tipo de farm também, né, galera? É igual no jogo normal de sobrevivência, né, galera? Aquele farm de minério, de pedras, sulfur, que é pra você fazer loot de raiva, esse tipo de coisa. A madeira, que é pra você fazer o famoso carvão, né, bem? E a pedra pra você upar a base, esse tipo de coisa, né, galera? Também fabricar algumas coisas que necessitam aí de pedra, tá? Tem construção de base também, tá, galera? Mas vou explicar pra vocês mais pra frente aí. Você vai poder construir praticamente qualquer lugar do mapa, tá, galera? Vai ser um mapa aí como qualquer outro jogo de sobrevivência, tá, galera? O local de água, vai ter um local de terra, outro local de gelo, outro mais deserto. Enfim, galera, é como um outro jogo de sobrevivência qualquer, tá, galera? Só que esse daqui é um jogo aí melhorar, tá, tropa? Lembrando que esse daqui não é uma empresa brasileira, tá, tropa? Tem muita gente, ah, Alfa, será que é uma empresa brasileira? Se for, com certeza não vai sair, né, galera? Igual aquele outro novo jogo lá que vocês estavam esperando. Muita gente queria que eu falasse sobre o jogo. E eu nunca falei nada daquele jogo, galera, porque eu sabia que aquilo lá, obviamente, né, tropa? Não é uma coisa real, né, Platinowski? Essa aqui, galera, pra quem não sabe, é uma empresa canadense, tá, tropa? Então, pra quem tava em dúvida aí, né, se era uma empresa brasileira ou não, e não, tá, galera? É uma empresa canadense, tá? Agradecer também ao Platinowski, o Senpai, mandou um... Valeu demais pra nós, valeu, Senpai, tamo junto, mano, salve! Ó, o canal do Kisani também, galera, mandou aí um... Valeu demais aí de R$10, tá? Pra ele ali não apareceu, galera, ficou bugado, não sei o porquê, mas eu tirei uma foto aqui, tá, que eu olhei pelo celular e pelo celular ficou bugado, tá, galera? Vai mandar um salto também pro canal Kisani, tamo junto, mano! E, bom, galera, aqui foi as informações de primeira mão, tá, galera? Quentinha, bem, que eu trouxe pra vocês aqui, galera, que eu vou ler aqui pra vocês, tá? Provavelmente aqui no vídeo, galera, vai tá cortado umas partes, tá? Mas eu vou ler pra vocês aí, vocês vão acompanhando, tá, tropa? Então, vamos lá, pessoal, se prepara, bem! Nosso jogo, Project Evo, é um jogo de sobrevivência em mundo aberto, desenvolvido no 1 real em Guinness 5. Mal podemos esperar para apresentar nossa jogabilidade única, partida de 7 dias, ou seja, né, tropa, vai ter aí um servidor de 7 dias também, né? É, como se fosse no Lash, galera, igual o jogo de sobrevivência normal, né, galera, tem aqueles servidores, tá, que você pode escolher o servidor que você quer jogar. Mas preferimos que vocês tenham um pouco de imaginação por enquanto, ou seja, né, galera, não querem passar muita informação, tá? Esperamos que possa tomar seu coração quando você jogar em breve. Ou seja, em breve a gente vai poder apreciar essa belezura, né, Platinovski? Mais uma coisa merece ser mencionada. Estamos nos esforçando para criar um ambiente de jogo livre e justo para todos vocês. Acreditamos que isso é essencial para todo bom jogo. Ou seja, né, Platinovski, aquele famoso hack, né, bem? Já vai tomar o famoso, né, Platinovski? É um jogo justo, né, Platinovski? Então não vai estragar o jogo, né, bem? Deixe-me divulgar algumas características que podem ser contadas. Projetamos muitos tipos diferentes de terreno. Como eu tinha falado para você, né, galera, aquele terreno de gelo, de água, de deserto ou mata normal, tá? Juntamente com o sistema climático em tempo real. Ou seja, vai ter chuva também, vai ter esse sistema de clima, tá? Como sol, chuva, noite, dia, nevada, esse tipo de coisa, tá, galera? Sinta-se à vontade para percorrer diferentes áreas por terra, água ou até pelo ar. Ou seja, Platinovski, vai ter barco aí e vai ter algum modo também de você se locomover pelo ar, né, bem? É o famoso planador, né, Platino? Ou o helicóptero, né, que trova, um avião, alguma coisa aí, tá bom? Então você vai poder andar pela terra, ou seja, com um carro de a pé, do jeito que você quiser. Ou pela água, né, trova, que vai ter algum barco, iate, né? Já pensou, trova, um iate, um navio, um caiate, né, bem? O famoso caiate, que tem lá no ranch também, trova, o caiate. Eles estão trabalhando duro para fornecer uma variedade de experiência de combate. Ou seja, né, trova, vai ter vários tipos de combate, tá? Vai ser arma branca, arma de fogo, enfim, vários tipos de combate, tá, galera? Com arma de flecha, esse tipo de coisa, tá? Criando a sensação de tiro preciso com diferentes armas e oferecendo a variedade de acessórios de armas. Ou seja, né, trova, vai ter também aquele negócio de silenciador, né, mira 4x, mira 8x, coronha de arma, boca de arma, esse tipo de coisa, tá, galera? Para atender a todas as suas necessidades de combate. Dezenas de tipos de inimigos são seu alvo. Ou seja, vai ter vários tipos de inimigos, tá, galera? Não vai ser só os players aí, tá? Vai ter também, como vocês sabem ali, zumbi, né, galera? Que praticamente todos os jogos de sobrevivência tem esse negócio de zumbi, tá? Então vai ter esse negócio aí de zumbi, vai ter outros players, e vai ter outros tipos também, galera, de inimigo que você vai ter durante o seu servidor, tá? Mas acredito que você superar todos eles um dia. Ou seja, todo mundo vai ser Platina, né, bem? Todo mundo vai ser Platinovsk, o famoso Platin, que já tá bom, bem? Então um dia todo mundo vai ficar pró, né, Platinovsk? Um dia, né? Quem sabe, né, Platinovsk? Ou Platina sempre vai ser Platina, né? Além do mais, entendemos como sobreviventes vocês provavelmente precisam de um lugar para chamar de lar. Ou seja, né, trova, aquele negócio lá, o sistema de construção, né? Nosso jogo permite que você construa seus abrigos livremente, embora as estratégias de construção possam ser necessárias. Ou seja, galera, como eu falei para vocês, tá? Então vai ter esse negócio de rar, então você vai ter que criar também uma estratégia para a construção também, né, trova? Igual no leste, né, trova? Não adianta você ir lá fazer um quadradinho e guardar seu luxo, né? Então você tem que ter uma estratégia de construção, ou seja, construir uma base segura para você, tá? E já sabe, né, bem? O Playoff Platin, que aqui é o famoso construtor, né, trova? O melhor construtor de base aí segura para vocês, tá? Então em breve, quando lançar esse jogo, vou trazer alguns modelos de base Insana para vocês, tá, trova? Solo, Duo, Squad, enfim, vários modelos de base, tá? Sinta-se à vontade para construir sua base em qualquer território que escolher. Ou seja, você vai poder escolher o local que você quer construir, né, galera? Obviamente, né, bem? Mas sempre mantenha seu baú Ember, galera. Lembra aquele baú Ember que eu falei para vocês, trova? Para vocês gravarem aquele negócio vermelho que mostrou no vídeo? Então, galera, mantenha seu baú Ember, né? Você saberá o que é. Escondido onde achar melhor. Ou seja, você vai ter que proteger isso com a sua vida ali, né, Platinotus, no jogo, né? Ao falar sobre Embers, a única coisa que posso dizer agora é o que... É que você lutará por isso inevitavelmente. Ou seja, galera, o seu objetivo do jogo vai ser lutar por isso, tá? Você vai ser conseguir esse famoso Ember aí, tá? Não importa lutar junto com seu esquadrão. Ou seja, não importa se você vai jogar junto com o squad ou solo ou com o seu clã aí. Você vai ser... Inevitavelmente, você vai ter que lutar, galera, por esse famoso Ember aí, tá? É, invasores que vêm atrás deles ou invadir a base de outros jogadores para obter mais deles. Ou seja, galera, você vai ter que raidar também para conseguir mais desse luxo, né, galera? Vai ser como se... Quanto mais você tiver disso, galera, quem tiver mais no final do servidor é o que vai ganhar a recompensa, né, galera? No caso aí, no leste tem uma medalha, né, tropa, de recompensa no final. Eu não sei qual que vai ser a recompensa desse jogo, tá, tropa? Mas no caso aí, o objetivo principal desse jogo vai ser quem conseguir mais desses Ember, tá? Então, para você conseguir muito desse Ember, você vai ter que farmar no mapa ou raidar os Platinovus, né, tropa? Então, você vai ter que ter uma base bem segura, tá, galera? Senão, os Platinovus vão lá, vai raidar você para pegar esse teu famoso Ember aí, que eu não faço ideia do que é. E eles também não querem falar ali, tá? Como o jogo ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, pedimos desculpa pelos bugs e problemas de servidor que você pode encontrar. No entanto, conhecendo os problemas do nosso jogo, ainda não podemos esperar para vê-lo no jogo. E, sinceramente, esperamos seus comentários. Por favor, nos dê dicas sobre como podemos melhorar a experiência de jogo para vocês. Espero que gostem do jogo. Além disso, gostaríamos de contar um pouco mais sobre nós mesmos. Começamos como um grupo de amigos que adoravam jogos de sobrevivência juntos. Consideramos que alguns de nós tínhamos formação técnica, decidimos fazer o nosso próprio jogo de sobrevivência. Embora nossa equipe seja pequena, todos temos grandes experiências e paixão no desenvolvimento de jogos. Acreditamos que as nossas origens culturais variadas nos fazem pensar sobre os problemas durante o processo de desenvolvimento do jogo a partir de vários pontos de vista. Mal podendo esperar pelo seu valioso feedback. Vamos tornar o Project Evo melhor juntos. E fim, tropa. Então, foi isso aí, galera. As informações que eles passaram para nós, tá, tropa? Então, vocês podem ter certeza, galera, que é aquele famoso jogo que muita gente está esperando, né, tropa? Na verdade, galera, é uma fuga que muita gente procura, né? Para poder sair do leste, né, tropa? A maioria sai e acaba voltando, né, tropa? Porque é um jogo que segura ali, né? Que é independente do estado que seja o jogo, né, tropa? É um dos melhores jogos de sobrevivência que já existiu até hoje para celular, né, tropa? O problema é o abandono da empresa para um game, né, galera? No leste, estamos nesse estado, né, tropa? Muita gente migrou, né, galera, para ir procurando outro jogo de sobrevivência, esperando que lance outro jogo de sobrevivência o mais rápido possível, né? E acaba não lançando, né, tropa? E agora, finalmente, chegou aí o famoso Project Evo, né, galera? Que é o jogo que promete muito, tá? Que é aquele jogo que todo mundo está procurando, tá, galera? Então, pode ter certeza que esse jogo vai sair e vai satisfazer todas as necessidades dos platinos que estão procurando aí. O melhor jogo de sobrevivência e raid online multiplayer, bem? Quer uma dica do Alfa Platinovski? Arruma seus amigos aí, Platinovski, seu squad, arruma seu clã aí. E já comece a se preparar para você jogar o famoso Project Evo, tá? Para quando lançar esse game, tropa, você já ter o seu squad pronto aí, já ter o seu clã pronto para você dominar o servidor. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e fui!